Deus, aleluia! Glória, glória, glória! Se você acreditar, algo novo vai acontecer O canal não pode entender Só recebe a pele que crê Os demônios vão saindo Os demônios vão saindo O amor e o dança Vem trazendo um renovo E curando as feridas no coração A glória está sentindo O poder que está caindo E batendo a igreja Alimentando os inimigos É chegada a tua hora Não me leva nessa hora Sinta esse Deus A glória está sentindo Receba A glória está sentindo A glória está sentindo O poder que está caindo A glória está sentindo O poder que está caindo O poder que está caindo E batendo a igreja O poder que está caindo O poder que está caindo A glória está sentindo O poder que está caindo 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 Eu vou estar aqui, ele pra te abençoar Não tem apenas barulho, a vida vai mudar Eu vou estar aqui, ele pra te abençoar Não tem động Eu vou estar aqui, ele pra te abençoar A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.